Fala galera, eu tô aqui com a Pig E hoje eu vou fazer a Pig AFK Que basicamente consiste Você colocar esses addonzinhos aqui Que é o addonzinho rosa pros caras nascer com a trap na cabeça E esses aqui pra eles não verem a trap Até a caixinha tá ativa Basicamente eu vou fazer isso Vou sentar na frente de uma trap Que aí eu vou tá dando body block E o cara não vai conseguir fazer aquela trap E eu tenho que rezar pra trap a caixinha dele ser aquela Ah, é isso Aí se for aquela o cara, a gente vai morrer Pra caixinha E pra ajudar aqui também Como eu coloquei uma buildzinha de game Coloquei Blood Warden, Oed Eu fui variando aí as partidas E coloquei um Cup of the Grace também Bom, mas sem rolar muito É mais isso, é um videozinho de meme Vamos lá, fui Cabela do Padre Campbell Ok, mano, vamos lá Mano, vamos tentar Deixa eu dar uma olhada Primeira coisa que eu vou fazer, velho Vai ser, literalmente, eu vou agachar E eu vou ficar parado aqui na frente dessa caixinha Uma caixinha que não tem ninguém E eu vou rezar pra A caixinha de alguém cessa Eu já tinha dois caras de tirar a trap Caralho Eu tô ouvindo alguém Só que é o David E ele já tirou a trap Ah, velho Só sobrou o Ace, mano Será que eu vou dar azar, velho? A chance é, tipo, muito pequena Tá ligado? Ah, ele tirou, velho É o azar em pessoa, né, mano? Aqui eu consegui um hitzão na Nia Nice Olá aqui, cadê ela? Porra, velho Eu dei muito azar na merda do... Das trap, cara Tá, o Ace, Vy, Tanka Vy, Nery Tá Os caras não sabem que eu tenho medigrit Ai, velho Quer tancar mais uma aqui, David? Bom, eu vou botar ela Deixa eu ver Mas eu vou botar aqui na frente Não, calma aí O cara veio salvar, velho Toma Receba, velho Ok A gente é machucado Nossa Nossa Nem ferrando que você não varou, velho Tá, ela continua reta aqui Essa aqui é a Nia Mas não foi a mão, não Bom que eu não tomo DS, pelo menos Ela chega naquela palace Só foi reta que ela cai Ela foi pra direita, não tem as mãos Põe no David mesmo, velho Tem muito em que ir Tem muito em que ir, não Ele vai ficar aqui E quebrar essa parede Vai afundar o W pra check Ele vai ficar aqui Ah, ele ficou aqui, velho Quer se porar Nossa, olha Ele mamou gostoso, velho Não chega, pô Kitzinha Ah, ela tem a palace Se não tivesse a palace Ele dava pra brincar, velho Olha a kitzinha Tá piscando lanterna, velho Nice, me de um vault Vai querer ir pra jungle, kitzinha Aqui é o vault Pulou Não pulou? Tá bom Ah, essa passagem tá dropada, velho Ficou parada Pulou Pulou de volta Não PH Toma Pulou de volta Cara, eu só vou dar bloodlust Quero nem saber Bloqueou Here it comes Não, gente Tá zerado Nossa, olha o gente De longe Aí Fudeu gostoso, velho Se eu quero pegar alguém Com o noedão Não quero a Kate Será que alguém Viu? A minha só fundou o W? Não Ela continuou na jungle Tá bom E tomou Acabou Acabou, velho Um carro na frente do totem É isso Só sentar aqui na frente do totem E encampar o gancho E aí, Cisão Você tá ligado Que você ficou, né De brinde E que você vai ficar também, né Kate Paga esse totem aqui Porque pode ser totem de Levantar, tá ligado Londinho aqui Ih, David Cabou, velho Cabou, mano Tem uma de grite Chega de texto Ih, velho Cabou Ih, velho Cabou Ah, BT Tá Não fosse BT Dá, vai Duas kills ainda assim Não dá nada Hitzinha quase que fica Esse tá indo tirar o totem Não É, ele fugiu É isso Ô, jogo, velho Bom O mapinha é foda, né Bom, vamos fazer a mesma coisa Eu vou agachar Eu vou ir nessa caixinha aqui mesmo Que tá aqui do lado Vou ficar agachado aqui, velho É uma caixinha bem aberta Olha lá, é isso Ele ficou com medo Ai, velho Será que eu faço ele gastar essa palestra? Dead hard Cara, eu vou fazer o seguinte Cara, eu vou fazer o seguinte Vou deixar esses deslugados Ou eu vou agachar ele Agachar ele aqui na frente E vou sentar aqui nessa caixinha E vou ficar aqui Como a Laura que tá aqui Ela tá indo salvar Dá um hit nesse cara Deixa ele machucar Tá todo mundo aqui, velho Eu só não posso deixar ninguém Fazer a trap dessa caixinha aqui A única coisa que não pode acontecer É um cara aqui, velho Ok Dá uma olhada aqui Só se o David tá na caixinha Não Vou ficar no mesmo lugar E vou voltar aqui, velho É, esse zão Tá ligado, né? Nice Popou o primeiro gen Agora os três Tão com a trap ativada E aí, eles vão ter que ver, velho Se for essa caixinha aqui Já é Elvis Acabou Popou o outro gen Tá bom Não é, Laura Strode Dá um hit na Laura Ela não tem trap mesmo Dá um hit nela E vou voltar pra cá O Ace conseguiu tirar dele Ih, velho Agora só tem mais dois caras Eu espero dar sorte, né? Mano, a trap dele Tá ativada até agora Ah, tá ligado, né? Meu parceiro Não vai tirar, velho Ah, mano Tá ligado Ai, ai Nice, velho Eu matei o cara Praticamente sem fazer nada Tá ligado? E já poparam O Jim Eu vou Nossa Senhora Tá, eu já vou Derrubar a Laura Vou deslugar E tem outra pessoa Aqui em cima Calma Ah, ele ficou do lado de lá Ah, o outro cara Tá aqui, velho Vou derrubar ele, velho Vou aproveitar que a Laura Tá deslugada lá Será que esse hit pega, mano? Não, não pega nem Fodendo, velho Oh, talvez Pior que talvez pegava, hein? Eu tenho um stack Do Club de Grace ainda Eu tenho cinco Na verdade, né? Toma Toma então, tá? Casa da mamãe Ok Mapa grande pra caramba, velho Deixa eu pegar uma trap aqui Bem exposta, tá ligado? Ah... Cara Eu vou nessa trap aqui Porque provavelmente é perto De onde os caras nasceram Tinha uma pessoa aqui, velho Tá um hitzão nela Não vai tirar a trap não, bro Cara, eu vou fazer o seguinte Eu vou ficar agachado aqui Se ela voltar pra tirar a trap Eu vou ouvir Vou derrubar ela E a Yui já tirou a trap, velho A Tep também tirou a trap Aí é foda, velho Fica aqui na frente Nice Já popou o primeiro gen Já tem duas traps ativas aí Vamos ver se a gente dá sorte A Micaela conseguiu tirar Ai, velho Vamos, Tia Rosinha Não consegue, velho Ah, Tia Rosinha E aí, velho Tudo bem? Mano, eu espero que essa aqui Seja a última, velho Espero que aquela ali Não seja a última dela Cara, tem alguém fazendo Esse gen aqui, velho Ai, a Yui Deixa ela machucada Nossa Senhora Da de rage dela Toma também Esse lanje aqui Foda que eu dei Cara, eu vou rucar, tá? Vou rucar o gancho aqui do lado Eu protejo o gancho A caixinha E se acabar o último gen Ela tem chance do Noé de spawnar aqui Ah, a Tia Rosinha Morreu pra trepe, velho Muito foda, velho Mano, é muito forte esse negócio, tá? Deixa eu chutar isso aqui Vou agachar de novo Eu não precisava nem ter ele desagachado Eu vou acampar esse cara aqui, velho Vai ser isso Pô, pô, último gen Eu vou indo em direção aqui Esse... O cara foi pra longe, velho Será que ele tava solo? Cara, eu quero dar uma olhada nos portões agora Porque eu quero pegar alguém com Noé de Cara, ele tá correndo em direção Deixa eu ver Aquele portão ali tá aberto Não, tá zeradinho também Ah, o cara abriu o outro, velho Tá Como esse aqui ele abriu o outro Não foi esse Eu posso tentar ir nesse step aqui, velho Cara, o foda que eu precisava Da Bloodlust aqui Eu não posso quebrar essa parte Nossa Cubo de Grey esse monstro aqui, tá O cara só fugiu, velho Ele ficou com medo do... Do Bloodlust É isso, velho Essa partida aqui deu muito nice, velho 3 kills 3 kills Foi muito bom, velho Vou ficar parado, tá ligado Eu fiquei literalmente parado E matei 3 caras Não consigo dar a Cubo Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo, velho Ui